Oi, meu nome é Margareth Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre assistência jurídica de forma gratuita. O inciso 74 do artigo 5º, né, pra garantir que as pessoas elas tenham acesso à justiça, ela previu a assistência jurídica de forma gratuita, quando diz O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovar insuficiência de recursos. É uma forma que a Constituição encontrou pra que todos tivessem aqui acesso à justiça. Então, assim, ela prevê, né, de forma grátis, né, a defesa técnica, ou seja, o Estado deve promover, né, Dispor aqui um advogado pra fazer essa defesa técnica aqui do indivíduo, que tem, né, condições financeiras insuficientes ali pra arcar, né, com as despesas de um advogado. E além do Estado que dispor, né, de um advogado, o Estado também deve arcar ali com todas as despesas, né, de um processo. Então, assim, se comprovou ali que o indivíduo, ele não possui recursos, né, não possui dinheiro ali pra arcar com as despesas judiciais, pra arcar ali com o advogado, o Estado, né, irá assumir esse compromisso. Porque muitas pessoas, às vezes, até trabalham, né, ou seja, não é só pra quem não trabalha, não, até pra quem trabalha também, só trabalha. Só que o salário que ela ganha ali, ela vai pagar o aluguel, ela vai pagar uma conta de água, uma conta de luz, vai fazer uma feira, né, de mercado, uma feira de frutas e verduras. Então, se não vai sobrar ali recursos pra ela bancar, né, pra ela arcar ali com o advogado ou com as demais despesas de um processo. Então, nesse caso, o Estado irá, né, o Estado, né, o Poder Público, irá disponibilizar essa assistência jurídica de forma gratuita. E o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que essa assistência gratuita, ela não seria apenas para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas que não tivessem condições, né, de arcar com esses gastos. Então, assim, a partir do momento, né, que a pessoa, ela está ali em dia de um processo e ela não tem condições, né, de arcar com essas despesas, de contratar ali a defesa técnica, ou seja, de contratar um advogado, ela irá comprovar, né, a sua renda, os gastos que ela tem. E se essa pessoa não conseguir comprovar a sua renda, ela irá fazer ali uma declaração de hipossuficiência. E nessa declaração, ela irá apresentar ali, né, tudo, as contas que ela paga, vai ficar ali comprovado, né, que ela não tem condições, né, que ela não tem recursos suficientes pra bancar, né, essas despesas judiciais. Nesse sentido, a emenda constitucional 80 de 2014, ela prevê, né, ela estabeleceu que tanto a União com os Estados e o DF, eles deveriam disponibilizar, né, uma Defensoria Pública em todas as unidades de jurisdição do Brasil. Infelizmente, antes, né, de haver, assim, antes de haver essa previsão aqui dessa emenda constitucional, os Estados, eles não possuíam muitas Defensorias Públicas, eram insuficientes. E até hoje, após essa determinação aqui, né, da emenda constitucional, alguns Estados do Brasil, ainda, há um déficit, né, de Defensores Públicos. Estava fazendo até uma pesquisa que no Estado de São Paulo, por exemplo, ainda existe muitas vagas, né, para serem preenchidas nesse sentido. Lembrando, né, que a quantidade de Defensores Públicos em cada região, ela vai ser proporcional, né, de acordo com aquela região. Ou seja, tem que ser proporcional de acordo com a população ali daquela região. Agora, vamos para a nossa questãozinha de concurso, para ver como esse assunto tem caído nas provas. Conforme a Constituição Federal, assinar a alternativa que está de acordo com as regras aplicadas às funções essenciais da Justiça. A Defensoria Pública incube a orientação jurídica e a defesa daqueles que não desejam pagar por um advogado? Essa alternativa, a alternativa está errada, porque como nós vimos em aula, só irá, né, obter aqui a assistência jurídica de forma gratuita aqueles que são hipossuficientes, ou seja, aqueles que não têm condições de arcar aqui com as despesas, né, judiciais. Não é para aqueles, né, que não querem pagar. Ou seja, esse direito constitucional, ele não é garantido de forma universal para todo mundo. É somente para aquelas pessoas que são hipossuficientes. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus